Meu bem, eu te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar o que eu preciso Então vem, te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pede pressa Te quero agora e depois Você é minha tatuagem A luz de todo o breu Miragem Seus olhos são tão meus Miragem Meu coração foi quem te escolheu Meu bem, eu te quero muito bem Essa noite outra também Chegar mais perto pra provar o que eu preciso Então vem, te sirva um vinho pra esquentar Coloca um som pra gente dançar Depois de tudo eu tiro a sua roupa Coloca esse sorriso Entenda que eu preciso da sua boca na minha Do seu corpo no meu A noite não pede pressa A noite não pede pressa Te quero agora e depois Você é minha tatuagem A luz de todo o breu Yeah, 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 yeah Miragem Seus olhos são tão meus Seus olhos são tão meus Te quero também, te quero também Miragem, seus olhos são tão meus Miragem, meu coração foi quente Te escolhi, miragem, seus olhos são tão meus Miragem, meu coração foi quente Te escolhi